E salve, salve a todo mundo que me acompanha no Acervo Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, pra gente manter a tradição das quintas-feiras aqui, onde a gente comenta sobre debates polêmicos, temas, jogadores esquecidos, títulos históricos... Gente, hoje eu quero abordar um tema que deu o que falar nos grupos que eu participo do WhatsApp. Eu fiz a pergunta pra alguns torcedores no Facebook do Acervo, também fiz a mesma pergunta. E gerou uma discussão que eu achei fodástica, como a torcida do São Paulo está completamente disposta de mudar, literalmente revolucionar, quem sabe, o jeito de gerir o São Paulo Futebol Clube. Só pra gente dar uma palinha pra acender nesse assunto, se liguem só a ideia mais ou menos de onde eu quero chegar. Todo mundo sabe que o Eder Militão acabou de ser vendido ao Real Madrid. E o Eder Militão, jogador que nós revelamos para o mundo do futebol, tão pouco aproveitado, tão pouco valorizado pelo clube. Isso é verdade. Foi vendido agora ao Real num preço astronômico, irmão. Uma venda gigantesca, uma venda que todo mundo adoraria de ter lá na sua conta bancária, né? Quem dera receber um salariozinho tão cheio de zeros como aqueles. E a venda dele rendeu ao São Paulo uma fatia de 32 milhões de reais, aproximadamente. Vamos relembrar um pouquinho? Há um mês atrás, o São Paulo, a diretoria, os conselheiros, diziam que o clube estava sem dinheiro em caixa devido à queda terrível na Libertadores. E aí comentaram que teve um rombo e que esse seria um passivo difícil de liquidar. Por esse motivo, Pato, Roger Guedes, jogadores que são super valorizados, seria quase impossível fazer o investimento por conta da falta de dinheiro em caixa. Tanto que o próprio Bola Souza acabou sendo vendido ao Botafogo, vendido, emprestado, enfim. E aí eu parei pra pensar assim, galera. Vocês acham mesmo que o São Paulo vai ser transparente em mostrar aos torcedores como é que está realmente o seu valor final, como é que está o seu balanço, se está azul, se está vermelho, se está zerado? Porque o rombo da Libertadores foi divulgado que seria de 32 milhões, o mesmo valor que chega ao São Paulo dessa venda do militão. Quer dizer então que, em tese, vamos lá, em tese, o clube conseguiu liquidar esse dividendo? É isso que nós podemos supor? Será que vai haver agora uma nota oficial comentando sobre qual foi o benefício dessa venda do militão? Se a gente pode trazer os jogadores que então o Cuca está pedindo, mas São Paulo está fazendo tanto corpo mole com a justificativa da falta do dinheiro? Aí nisso, galera, eu parei pra pensar, mano. Eu troquei uma ideia com a torcida e falei Galera, e se um dia, vamos supor, vamos supor hipoteticamente, se o São Paulo fosse comprado por um empresário ou por um grupo de sócios, qual seria a reação de vocês? Vocês aceitariam numa boa ou vocês reclamariam, fariam protestos, tudo? Pense no seguinte, imagina se o São Paulo adotasse o modelo europeu e asiático, até mesmo mexicano, de vida de clube, que é a compra. Investidores compram o clube, pegam o valor que hoje o São Paulo representa, abatem esse valor e tornam-se, entre aspas, donos do São Paulo. Eles estão livres para investir, negociar, criar marcas, marketing, base, patrocínios novos. Tudo isso fica na mão deles e não mais de conselheiros. Imagine que eles façam uma faxina, derrubem todos os conselheiros e a partir de amanhã eles teriam que seguir um organograma de uma empresa. Cada setor do São Paulo teria um executivo, nisso estaria ligado diretores financeiros, diretores de infraestrutura, do futebol, tudo isso estivessem ligados e cada um desses setores alguém seria responsável por uma área do clube. Vocês já param para pensar nisso? A partir desse organograma, cada pessoa teria que passar por um processo seletivo para poder gerir o time do São Paulo. Ou seja, mais ou menos parecido com o que os conselheiros estão tentando fazer para o ano que vem, no novo estatuto, utilizar Headhunters para conseguir trazer novos talentos competentes para tentar administrar a vida do São Paulo. Eu perguntei isso para a galera e, mano, girou uma série de pestões, pessoas debatendo, algumas brigando, defendendo o São Paulo, sendo contra o atual modelo de gestão do São Paulo. Algumas até falaram que seria a favor à venda e também deixo claro que quando eu falo que é venda, é vender tudo. É vender São Paulo, é vender CT, é vender até o estádio do Morumbi. O estádio do Morumbi seria atrelado a uma empresa e essa empresa iria fazer os investimentos necessários que o torcedor pede, ou seja, cobertura, aproximação das arquibancadas. Porém, essa empresa teria completamente o direito do Morumbi. Ela decidiria o preço dos ingressos, ela decidiria se haveria shows ou se haveria jogos, mais ou menos o que acontece com o nosso rival, Alve Verde. E eu pergunto mais uma vez, vocês aceitariam esse tipo de mudança radical em São Paulo? Eu queria muito ler os comentários de vocês, eu queria muito saber qual a opinião de vocês sobre isso, porque hoje é mais que comum você ver times sendo comprados. Alguns vocês veem que dão certo, outros não, outros é muito dinheiro, mas pouco título. E eu não duvido nada que em breve, daqui a alguns anos, esses caras que investem milhões, bilhões de reais venham para o mercado sul-americano e comecem a comprar São Paulo, Boca, River, times que tem muita tradição e grandeza na América do Sul. Um tema, mano, muito legal que a gente debateu, um tema meio que faculdade, tá ligado? Meio assim, curso de futebol e tal. E eu queria muito saber a opinião de vocês, eu disse, cara, preciso trazer isso para o meu canal, porque eu quero saber a opinião dos meus inscritos. Na minha opinião, vendo que isso estaria bem para o São Paulo, e claro, teria que ser transparente, tendo no site uma área que mostre pelo menos o balanço comercial da empresa, a demonstração de resultados, se Deus quiser, muito bem fiscalizados para que não tenha nenhuma fraude. Eu acho que seria muito mais fácil a transparência para nós são paulinos de contratações, vendas, o que cada dinheiro está sendo investido, em que área do clube, em que parte do CT. Eu acho que isso seria muito válido se fosse comprado por pessoas decentes, São Paulinas em primeiro lugar e que venham para fazer um bom trabalho no nosso tricolor. E aí, torcida? Qual seria a opinião de vocês? Contra ou a favor? Debate polêmico. Bom, galera, quero agradecer a quem acompanhou aqui esse vídeo. Não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. Eu quero ler de todo mundo. Por mais que seja contrária, a favor, isso não importa. O importante é a gente debater as ideias. Se você gostou do vídeo, deixa um like, que isso ajuda demais com o canal. Então peça humildemente um like. E se você é novo, caiu de paraqueras, curtiu o acervão, se inscreva e venha fazer parte da família do acervo tricolor, demorou? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!